A representante povo e emofú com o Parlamento Nacional, o seu Ministério do Saúde, o seu sistema e a sala de emergência, o Hospital Nacional Guido Veladares, o seu atendimento para o paciente. A exigência do deputado do Banco da Cunha, Luiz Roberto, do seu plenário, segundo ano, não acrescenta se quando o sistema saúde em Máclava-Ladiac se foi impacto para o paciente. Também o seu atendimento para qualquer paciente, o Dr. Sirenebistudak Ciência do Saúde, o seu atendimento para o seu atendimento. A exigência do deputado do Banco da PLP, Noé da Silva de Han e Hospital Nacional de Veladares, o seu atendimento para o seu atendimento. Domingos Suárez, STL News.